Até me emociono, porque saí 4 horas da manhã de casa para ter aula com ela. Era uma coisa muito esperada. Hoje estou aqui na aula prática do Puga Code, que é um curso paralelo que eu fiz com a pós-graduação de harmonização facial. Hoje mesmo está sendo fantástico. Teve vários pacientes modelos, colegas. O resultado está sendo tão legal que uma está fazendo na outra os procedimentos, o empenho da doutora Ana que faz acontecer para a gente estar aprendendo. Qual você se sentia tendo aula com a doutora Ana? O que é ter aula com a Ana? Nossa, olha, ontem até me emociono. Ontem é a hora que eu cheguei, ainda cheguei atrasada, porque saí 4 horas da manhã de casa para ter aula com ela. Era uma coisa muito esperada. Estou muito feliz, satisfeita, alegre. Ela é uma pessoa fantástica, fantástica. É aquela que pega na nossa mão para poder ensinar. Porque são raras as pessoas assim, né? Espero, assim, estar abrindo uma clínica, ter uma clientela, levar o nome da doutora Ana junto comigo, né? Que foi graças à Unipulga, o empenho da doutora, que eu acho que eu vou conseguir chegar lá. E aí E aí E aí Amém.